Se inscrevam no canal Dinho Universo, deixem o like e compartilhem. Bom dia! Bom dia! Esse rapaz veio a lavar com a preta, para lavar para comprar, mas ele vai lavar a serra da leite mesmo. Aqui a gente tem que matar a cobra e mostrar o pau. Ele vai esperar o vaqueiro de Flávio tirar o leite. Aí tu sou de onde? Eu sou de Pedra Lavrada. Pedra Lavrada. Pedra Lavrada, Cubati e Ciridol. De que família ali vocês? Eu sou filho de Marcelo, lá em São Moçalo. Marcelo? Marcelo de que assim? É filho de Mané Ciliro. Mané Ciliro, né? É. É só saber. Aí ele veio e entrou a lavar com a preta para comprar. Aí Flávio agora está botando óleo de Maroquinha agora. Ele estava limpando ali ó. É. Ô Flávio, tu botou o Maroquinha para limpar e foi? Foi. Levar a bombinha. A pé não tem... eu tenho peguiça. A peguiça eu estou limpando. De que você ia dizer, viu Maroquinha? Quase. Maroquinha não dá mais banho na evoca? Foi de primeiro dar. Só deu banho no primeiro dia, rapaz. Dizendo que quem não lava a vaca é cebola. Não dorme sujo. Não, é por essa cebola, né Maroquinha? É não, é porque está faltando água. Está uma seca danada aí. Aí a gente tem que... Tem que comundizar água, né Dinha? Olha. Não, mas... É mesmo, rapaz. Tem mesmo um indagalinho aí. É porque eu estou ficando esquecido. Mas Flávio deu uma pista nele de outra aqui. Não empurra não, Flávio. Coitado, viu? Está ficando esquecido aí nem de noite tomou banho também. Aqui ele não gosta de tomar banho não, viu? Nasceu a brincadeira ontem para quem pereça. Faltou o cascudo, viu Flávio? Faltou o cascudo, viu Flávio? Faltou o cascudo. Se você cantar esquecido eu ganhei de novo, viu? Não, não. Eu ganhei aí. Você vai levar o cascudo para qualquer hora. Certo? É. Tem que levar o cascudo. Não é que eu seguro, né Maroquinha? É. Você segura e eu dou porque... Se não pode, não pode. Não pega na rodinha. É. É para quem inventa. Eu vou dizer um negócio aí. Eu acho que o Quixaba vai viajar hoje, viu? Só Deus é quem sabe, né? Eu vou te dizer um negócio. Quando eu ver o leite dessa vaca aí... Ele vai se assombrar, né? Ele vai se assombrar. Porque eu... Bora. Quando começar a tirar o leite aí, ele vai, ó. Pia. Vim, ó. Eu... Porque... Porque é boa demais essa aí. Tudo de vaca. Com até pedra. Com molhado, com seco. Do jeito que você botar. É que o rapaziada rola agora para... Para comprar. Aí, ele nem vai tirar o leite. Embora que não deu nem um banho na vaca para o homem. E aí, é bom tirar o leite ou não? É bom. É. Eu só copo uma vaca. Se eu ver tirando o leite. Se o leite é frouxo. Se ela não dá coisa. Para poder vender a outra, a outra não está reclamando. Senão, eu vou ficar carregando problema de um para o outro. Aqui. Olha o leite! Olha o cheiro na tirada ali. Isso aí. Engabulou o Flávio agora. Vai-me. Engabulou o Flávio. Engabulou o Flávio. Engabulou o Flávio. Engabulou o Flávio. Pachou todo desconfiado ali. Isso. Engabulou. O bicho galego rumo botou para lascar. Isso. O maluquinho se prepara para começar a carregar bada direito aí. Isso, maluquinho. Olha. Não tem moeca não. Ele mesmo ficou encaburado. Coisa boa, hein? Cuidado, a gente não... Cuidado. Aí tu foi nascido e criado dentro do curral, não? Nascido e criado dentro do curral. É, isso aí, de pequeno, tem manto dentro do curral. É, tudo acertado. Tá acertando. Um pouco próximo que não quiser. Você conhece. É, tem que andar mais de um bar desse, na escuma. Aqui é 15 litros, né? Mas só que... A gente mede mesmo. Espirrar agora. Pode espirrar. Aí é testado, menino. Aí é rainha. Aí pronto. Pode deixar o resto pro bezerro, né? Deixar o resto pro bezerro, porque não, né? É... Puxa a corda do lado, ó. Aqui a gente pergunta ao vivo, se deu ou deu. Vai ficar com a vaca ou não? Vou. Pode falar o valor que eu vendi? Pode. Aí eu vendi a vaca ali por sete mil. Sete mil. Quem não comprou, o período de comprar uma vaca boa, viu? Eu sei que tem muitas por aí, mas essa aqui tá perto de muita gente. Até Cício de Lafayette, um rapaz que compra vaca e vende delicidinha. Se meu carro não tivesse quebrado, quem eu comprou a vaca era eu. E é um caba que compra no ligeiro, compra em todo canto. Essa aqui é cinco mil, gente. Essa aqui. Agora ela tem que tirar a leite duas vezes. Porque ela segura a leite e... Preste atenção. Depois que um rapaz que ia comprar ela, aí eu disse... Você viu que eu falei que ela falta um dente. Aí na boca... Até um caba mandou. Diz... Eu tô dentro. Tô dentro na boca mesmo. Tô dentro na boca mesmo. Aí... Mas ele entendeu o que eu quis dizer. É porque os cabas são gaiatas. O Maraquinha tá cuidadoso hoje. Tá bom. A vaca do pastão quer de ser bem tatada e bem... É que ele ia abrir. Olha, ela tem dois peitos feridos, gente. Mas eu nunca trago a fumada não. Não sei que negócio é esse que eu não lembro, rapaz. Esse peito aqui, ó. E esse outro aqui, ó. Porque quem comprava a roupa sabendo que ela tá com dois peitos feridos. O outro é porque ele tá tirando ali. Aí, ó. O leite tá baixinho da Xuxa, aí. E ontem o caralho deu muito leite, não foi, não? Aí. Ó, gente. Isso aqui foi o leite da raquinha pequenininha. Isso aí. O valor da pequenininha é sete mil, gente. E aí, caralho. E aí, caralho. Pois valeu aí. Muito obrigado, viu? Valeu. Fica com Deus. Isso aí. E seja muito feliz com essa vaca, viu? Amém. Valeu, Maraquinha. Valeu, Maraquinha. Maraquinha. O homem da vaca, né? É. Vitor e Flávio. Leva com Deus e Nosso Senhor, hein? Leva com Deus e Nosso Senhor, hein? É, babu. Esse dois rarém, viu? Valeu e fiquem todos com Deus. Se inscrevam no canal Dinho Universo. Deixem o like e compartilhem.